Bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é a Daiane, a esposa do Fernando, ele não pôde fazer o vídeo hoje e acabou me pedindo para fazer o vídeo. Então, como está chegando o inverno, já está friozinho, nós fazemos a rega das orquídeas de manhã para elas chegarem no final da tarde secas, para evitar fungos. Então, eu vou mostrar para vocês a rega agora de manhã cedo. Eu aqui só faço a rega mais superficial, porque eu tenho medo, né, quando vai chegando o inverno de elas pegarem algum fungo, alguma coisa, alguma doença, então eu só faço a rega mais superficial. O Fernando que acaba fazendo a rega mais, deixando mais úmida, mas eu prefiro deixar elas um pouco mais, menos molhada. Vou mostrar para vocês do outro lado lá, a rega. Agora, fazendo a rega do outro lado. Só molhando meio superficialmente elas. Então, é isso que a gente queria mostrar para vocês com a chegada do inverno, fazer a rega de manhã para não pegar fungos. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e tchau, tchau!